Se eu não liga, tu não me ligas Resolvido nessas amigas Nessa relação acaba me distrito Mas fica bem, o que eu falo todo te rindar Qualquer coisa tu já quis brigar Tô sempre a dizer que te amo Não sei se me amas também Como é que fica eu se atrapalha Fica depressivo O que tá é muito estranho Já na relação fiquei sozinho Como é que fica eu se atrapalha Fica depressivo O jogo virou, agora já não vem tão carinho Passam 3 dias que tu não ligas pra mim Fiquei depressivo e eu não consigo dormir Quero ver a tua voz Pra ver se hoje eu melhoro Não sei se vou vir ao choro Tô triste mas tô fazendo coro Calma mamãe, teu filho tá sofrer Namoro com uma miúda que solta a Melody B Quando ela já não te ama Tudo o que falaste traz intrigas Olha só me trocaram Com pacote de p...